E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Núcleo da Terra E hoje a gente vai comparar dois países fantásticos Brasil e Argentina Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui Vale a pena eu te garanto E não se esqueça de ativar as notificações Para você não perder nenhum vídeo que entra aqui no canal E deixe seu like Ele é extremamente importante para fazer com que o Núcleo da Terra Cresça cada vez mais E como nos outros vídeos, a gente vai ver quanto ganha um brasileiro Um argentino E a gente vai conferir as despesas com supermercado, moradia Enfim, um comparativo completo Bora para o vídeo Brasil versus Argentina Quanto custa viver melhor? O Brasil é um país da América do Sul, cuja capital é Brasília Possui 211.755.692 habitantes E a língua oficial é o português A Argentina também fica na América do Sul E sua capital é Buenos Aires Possui 45.808.747 habitantes E sua língua oficial é o espanhol São dois países vizinhos, irmãos Que passam por crise política, econômica e pandêmica Mas onde você acha que está mais fácil viver? Deixe aqui a sua opinião nos comentários E para começar esse comparativo, vamos conferir os custos com supermercado e alimentação Comparando supermercados Uma Coca-Cola semelhante de 2.25 litros no Carrefour da Argentina Está custando R$ 10,13 Combo do Big Mac no Brasil está custando R$ 27,90 Já o mesmo combo do Big Mac na Argentina Está custando R$ 26,44 Uma barra de chocolate ao leite da Nestlé de 90 gramas No Carrefour do Brasil está custando R$ 5,15 A mesma barra idêntica no Carrefour da Argentina Está custando R$ 10,52 Um dado curioso No Brasil o litro da gasolina está exorbitante R$ 5,78 Já na Argentina é muito mais barato O litro da gasolina está custando R$ 2,62 Mesmo que seja em um posto da Petrobras E agora a gente vai comparar uma compra básica No supermercado Carrefour do Brasil e da Argentina Nesta compra básica estamos considerando Leite, arroz, ovos, picanha, peito de frango, maçã, banana, tomate, batata e pão de forma Uma pessoa faz em média 4 refeições diárias durante 30 dias Porém estou considerando que durante 20 dias ela faça duas refeições em restaurantes baratos Pois ela vai estar trabalhando Tirando uma média com os gastos de supermercado No Brasil a pessoa vai gastar no mês R$ 772,51 Enquanto na Argentina R$ 565,57 A gente viu que na Argentina o custo com alimentação de supermercado é bem inferior E eu nem vou comentar sobre a gasolina Só que de nada adianta tirar uma conclusão Se a gente não sabe o quanto você pode ganhar em cada um desses países Comparando salário No Brasil o salário mínimo é de R$ 1.100 Enquanto na Argentina o salário mínimo é de R$ 1.215,07 Convertendo para real Os hermanos argentinos estão na vantagem Tanto quanto ao custo com alimentação e salário O que você está achando desse comparativo até agora? Deixe aqui nos comentários E agora vamos saber como é a saúde em cada um desses países Comparando saúde No Brasil a saúde pública é gratuita Obviamente está inclusa nos impostos E como acontece no Brasil A saúde pública na Argentina também é gratuita A saúde pública é gratuita nos dois países Mas a Argentina está na vantagem quanto ao salário E aos custos com alimentação Agora a gente vai conferir o custo com moradia Nas duas principais cidades de cada país Comparando moradia No Brasil em São Paulo em uma região central Um apartamento de 50 a 60 metros quadrados Vai custar R$ 2.350 em média por mês Já na Argentina em Buenos Aires em uma região central Um apartamento com as mesmas condições de 50 a 60 metros quadrados Vai custar em torno de R$ 1.831 mensais Morar em Buenos Aires é ligeiramente mais barato do que morar em São Paulo Somando ao fato que o salário é maior na Argentina E o custo com alimentação menor Os irmãos estão com uma grande vantagem E agora a gente vai para um comparativo Que normalmente é um fator decisor para a pessoa escolher aonde vai morar Que é a criminalidade Comparando criminalidade A taxa de homicídios anual no Brasil é de 19,7 mortes a cada 100 mil habitantes Já a Argentina é muito mais segura A taxa de criminalidade é 3 vezes menor Ficando com uma taxa de homicídio anual de 6,6 mortes a cada 100 mil habitantes Numericamente falando, a Argentina ainda está na frente Agora a gente vai ver o resultado geral do comparativo E continue deixando a sua opinião referente aos dados que você viu até o momento Resultado do comparativo Recapitulando o resultado O salário mínimo brasileiro é de R$ 1.100 Gasto com alimentação fica em R$ 772,51 Gasto com moradia R$ 2.350 mensais E gasto com saúde é gratuito Já na Argentina temos um salário mínimo de R$ 1.215,07 Gasto com alimentação fica em R$ 565,57 mensais E o gasto com moradia fica em torno de R$ 1.831 O gasto com saúde também é gratuito Considerando o salário mínimo como receita E descontando todas as despesas A gente fica com um saldo negativo no Brasil de R$ 2.022,51 Enquanto na Argentina o saldo também é negativo Na base de R$ 1.181,50 Para pagar todas as contas deste comparativo É necessário ganhar pelo menos 3 salários mínimos no Brasil Ou 2 salários mínimos na Argentina E para pagar outras despesas que nós não consideramos neste comparativo Como impostos, gás, luz, água e muitas outras É necessário ganhar mais de 4 salários mínimos no Brasil Ou mais de 3 salários mínimos na Argentina Você viu que com um salário mínimo Você não consegue viver em nenhuma destas duas cidades E você precisa ao menos de 4 salários mínimos no Brasil Ou 3 salários mínimos na Argentina Para viver no aperto em cada uma destas metrópoles E você, o que achou desse comparativo? Eu acho que não está fácil para ninguém Embora a Argentina leve uma pequena vantagem Ainda assim não está fácil morar lá no país dos hermanos E você, o que acha? Deixa a sua opinião aqui com a gente E muito obrigado por você chegar até o final do vídeo Eu fico extremamente contente com a visita de vocês E para quem não é inscrito Se inscreva aqui, vale a pena eu te garanto E não se esqueça de ativar as notificações Para você ficar por dentro de todos os vídeos Que a gente coloca aqui no canal E deixe o seu like Ele é extremamente importante Para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais E a gente se vê na próxima matéria Beleza? Valeu!